Dito isso, eu gostaria de, diferente dos outros vídeos, apesar que isso aqui vai fazer parte de uma playlist lá sobre a mecânica quântica, o estudo da mecânica quântica simplificado, eu gostaria de trazer uma mensagem hoje de amor para vocês, uma mensagem de inspiração para você que está me assistindo. Pessoal, eu sempre falo com vocês, já falei isso diversas vezes, que tudo que eu falo aqui são experiências que eu vivi. Então, quando eu falo do colapso da função de onda, quando eu falo de Deus, quando eu falo de Jesus, é porque eu experienciei isso. E eu já dei diversos exemplos aqui, mas como tem muita gente nova, eu vou contar um exemplo novo. Tanto as pessoas antigas que já me acompanham, tantas pessoas novas vão poder entender o que eu estou falando. E eu vou iniciar dessa forma para que você entenda de uma forma que do que eu estou falando é uma coisa muito mais profunda, tá bom? Então, não é uma coisa que eu li, achei bacaninha e estou conversando com vocês. Não, é uma coisa que eu vivencio, aquilo que está dentro de mim. Vocês todos sabem que eu quase morri com uma doença do coração. E eu fiquei curado também pela mecânica quântica. Então, assim, o que eu tive foi muito sério. Eu tive muitas experiências dolorosas na minha vida que me tornou forte, que me moldou, amadureceu. E eu creio justamente que Deus colocou essas experiências que foram doídas demais para que eu me tornasse forte, para que eu ajudasse outras pessoas. Porque quando eu vejo esse tipo de mensagem aqui, que transformou a vida e tal, eu falo assim, caramba, minha missão é uma missão muito bonita. É uma missão que eu não posso desistir dela. E às vezes, por conta de coisas do dia a dia, de problemas, tá? Eu estava deixando de fazer isso. E eu vi, assim, como é importante, não porque eu seja melhor que ninguém, eu sou igual a todo mundo, mas como a minha vida, como esse trabalho aqui é importante para muita gente. Então, assim, isso me dá mais motivação, mais amor, mais vontade de buscar conhecimento, de experienciar coisas para poder passar para vocês. Então, contando a história. Recentemente, pessoal, eu fiz uma viagem, que eu estava voltando, e aconteceu uma coisa que eu acho que eu não contei para ninguém. Eu acho que eu contei só para uma pessoa, eu não lembro. Que foi o seguinte, eu estava voltando de viagem, de carro, estava dirigindo. E o que aconteceu? Eu estava numa serra de madrugada. Se eu não estou enganado, eu acho que é Serra do Turvo, o Rio do Turvo, eu não lembro agora. Eram umas duas horas da manhã. E eu estava num... Meu carro, ele não é novo, né? E o que aconteceu foi que... Meu carro tem diversos, assim, limitações, né? E o que aconteceu foi o seguinte... Limitações é o eufemismo, tá? E o que aconteceu foi o seguinte... Começou a vir uma neblina muito forte. É que eu não enxergava um palmo, mas não enxergava absolutamente nada. E vocês sabem, pessoal, que serra não tem como parar, não tem acostamento. E na ocasião, eu estava literalmente sozinho, não tinha nenhum caminhão do meu lado para poder iluminar, não tinha nada. Eu tinha perdido o sinal de GPS, então eu nem sabia se a curva era para a direita ou para a esquerda, para você ver o nível. Para completar, caiu uma chuva torrencial e o meu limpador não estava funcionando bem. E estava com pouco combustível. Porque o meu GNV, que eu uso o GNV, tinha dado problema. Pessoal, eu sei que contando, às vezes pode ser difícil de entender, mas só quem estava lá na hora, como eu, posso saber o drama que era aquilo. E, pessoal, uma coisa... Eu falo isso de uma pureza tão grande, pessoal, que eu até tenho que me controlar para não me emocionar. Na mesma hora, quando veio aquela preocupação, como eu tenho uma confiança muito grande com Deus, eu tenho uma ligação muito forte com Deus, e quando eu saí de lá, eu já tinha pedido a Deus que me levava em segurança, veio uma paz e veio uma voz assim, ó... Meu Deus, você até me arrepia. Fica tranquilo, eu estou contigo aqui do lado. O Criador do Universo, o que fez tudo isso aqui, está contigo aqui do lado. Só sei que só siga em frente. E aí, pessoal, foi me dando uma paz e uma segurança que o racional não consegue fazer. Você sabe disso que, por mais que você tenha conhecimento e você tenha passado por uma adversidade, você sabe que, numa situação extrema, você tenta racionalizar, não vou me manter calmo, e você não consegue de uma maneira efetiva, porque você está usando o seu lado racional. Agora, quando tem o todo dentro de você, quando você é integrado diretamente com o todo, a paz vem de uma maneira completa. Pessoal, eu fiquei calmo, calmo e tranquilo. E o que você acha que aconteceu? Passou um tempo, aquela nebrina saiu, aquela chuva parou, de uma maneira instantânea, e eu fui seguir a minha viagem tranquila, e nada aconteceu. Aí, aquela mensagem veio assim, para você, está vendo? Mano, eu estou contigo. Não duvide do poder da espiritualidade, não duvide do poder de Deus. Então, pessoal, isso que eu falo aqui com vocês, é uma coisa vivida. Eu queria tanto, eu quero tanto que vocês também sintam essa fé, essa confiança. Esse Deus, esse todo, está dentro de vocês, você que está me assistindo agora. Pessoal, nós, perante os seres de luz, perante a Deus, perante Jesus, nós somos muito amados. Você que, de repente, está aí me assistindo, e está se sentindo subjugado, está se sentindo amargurado, está se sentindo, de repente, para baixo, ou inferior a qualquer outra pessoa, saiba que o próprio Deus está integrado em você. E toda a capacidade que Deus tem, Jesus tem, Ele deu para você também. Porque toda a capacidade vem através dEle. Lembra? Ninguém vem um pai, a não ser por mim. Sem mim, nada podes fazer. Ele falou isso, sem mim, nada podes fazer. Então, tudo que você for fazer na sua vida, tem que ser pautado, estruturado nele. Então, você que está, que está, de repente, nesse estado, eu posso dizer para você que Deus e os seres de luz, eles te amam muito. e não tem necessidade de você estar nessa situação. Quem cria a própria situação triste, depressiva, é a gente mesmo. Porque, assim, a felicidade, ele é muito simples de ser conseguido. Só que, às vezes, por ego, orgulho exacerbado, às vezes, um orgulho que é o orgulho que só falta, fazendo uma brincadeira, né? Deus bater assim, vai, volta lá. Orgulho mais do que eu, não, né? Mais do que eu, não. Claro, é uma brincadeira, né? Mas, é o orgulho em demasia, o ego em demasia, isso tudo faz as pessoas sofrerem, sendo que não precisa. Você, não é se livrar totalmente do ego, que o ego é importante, não é se livrar totalmente do orgulho, o orgulho também é importante ter. Mas, é você diminuir um pouco, para que você não crie uma tristeza onde não deveria ter. você acaba colocando as pedras no caminho onde não existe. Solte isso. Se tem alguma coisa amargurada, se tem alguma vontade de fazer alguma coisa, faça. Entendeu? Peça a Deus, peça a oração, peça os seres iluminados, que eles vão fazer justiça na vida de vocês. A gente tem uma capacidade, né? Como os seres de luz já falaram, que se a gente quiser, a gente poderia construir um planeta. Jesus falou mesmo, no livro de João, que a gente poderia fazer obras maiores do que ele fez. Eu não acho, eu não penso que Jesus estaria mentindo quando falou aquilo. Ele realmente deu a capacidade para a gente. Então, assim... a hora. A hora. A hora. A hora. Obrigado.